O projeto SAEM se destina à verificação das condições de ensino por parte das escolas que são autorizadas a forma médica do Brasil. É um processo que vem sendo desenvolvido por uma equipe de pesquisadores, avaliadores, comandada pelo professor Milton Arruda Martins, da USP, e já temos nesse processo 29 escolas com certificados de suficiência. As ilhas de excelência são identificadas e compartilhadas entre as escolas, fazendo com que todas evoluam no processo do ensino. Aqueles pontos que não estão adequados são corrigidos e, com isso, atualmente a formação do médico é mais elaborada. Teremos um profissional mais preparado, mais capacitado para a prática médica no Brasil. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri